A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às 23 horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Irmão José, em o livro Vigiai-Orai, no texto Tempo e Oportunidade, nos diz o seguinte O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Irmão José, o tempo, devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. Estamos começando o nosso programa entrevistando Alexandre Sancor, que ele é músico, compositor, cantor e hoje ele divulgará seu novo trabalho musical. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Alexandre Sancor. Suas saudações aos nossos ouvintes, professor. A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Eu queria abrir o programa hoje falando um pouco sobre divulgação. Essa é uma palavra interessantíssima e necessaríssima em nosso meio. Quando Jesus pregou o seu evangelho, ele o fez de um modo compacto, de um modo preciso. Ele pregou um evangelho inteiro. Para quem? Para quem vivia na Palestina do seu tempo. Então ele pregou para aquelas pessoas da sua época que ali viviam. Mas a doutrina era muito mais vasta. O Cristo não pretendia evangelizar apenas a Palestina. Ele queria evangelizar todo mundo. Porque todo mundo, vocês sabem, segundo Emmanuel, é da responsabilidade dele. Então ele esteve aqui para trazer um evangelho não particular. Não para um judeu da Palestina ou de outro lugar qualquer. Mas para fazer com que a sua doutrina fosse divulgada entre os povos, entre as nações, entre as pessoas, de um modo geral. E nesse sentido, há um divulgador notável, chamado Paulo de Tarso. Vocês devem saber muito bem a história dele. Já apareceu em filmes. Há muitos palestrantes que fazem palestra de Paulo de Tarso. E enfatizando o fato da ajuda que ele deu na construção da doutrina cristã, do evangelho do Cristo. Ele fez uma coisa interessante. Ele resolveu sair pelo mundo pregando o evangelho do Cristo. A pregação, então, foi um instrumento que ele se valeu para divulgar a palavra do Cristo. Essa palavra divulgar, vamos lembrar um pouquinho, né? Ela vem de vulgos. Vulgos quer dizer povo. Daí vem a palavra vulgar, que é aquilo que é próprio do povo. Então divulgar é levar alguma coisa ao povo. Levar alguma coisa a um grupo grande de pessoas, né? E Paulo, então, fez isso. O instrumento que ele usou foi a palavra. Também Jesus fez isso, também com a palavra. Só que, naquela época, a palavra era muito pobre. Era um instrumento pobre. Porque não havia os recursos modernos de comunicação. Claro que não havia. E não havendo, o Paulo contava apenas com a palavra dele. Apenas com a vocalização do evangelho. E com isso, ele conseguiu fazer um avanço tão grande que ele é responsável pela construção da igreja evangélica no mundo. Jesus deu uma espécie assim, usando uma expressão mais popular, um pontapé inicial no trabalho. Mas quem levou o trabalho à frente, quem espalhou o trabalho por toda a Ásia, por parte da Europa, foi o Paulo de Tarso. Então, o Paulo de Tarso é um grande divulgador do evangelho. Divulgador da doutrina do Cristo. Com o passar do tempo, Jesus, cumprindo uma promessa que ele fizera, resolve trazer para nós, ou decide trazer para nós, uma nova maneira de ver os evangelhos. Essa nova maneira se chama doutrina espírita. Por isso é que ela é cristã. A doutrina espírita é cristã porque ela deriva do próprio Jesus. Ela cumpre a promessa de Jesus feita no evangelho de João sobre a vinda dele. Ele não viria em carne e osso. Não desceria do céu, como muita coisa que muita gente acredita, montado numa nuvem. Não. Ele veio na forma de um trabalho executado por muitos espíritos que se chama doutrina espírita, que começa a ser exato em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos e, mais tarde, com a codificação como um todo. Com o passar do tempo, agora, mais perto da nossa fala de hoje, estamos com um mundo midiesco. onde nós temos os mais variados recursos de divulgação. Paulo contava apenas com a palavra, mas hoje nós contamos com vários instrumentos, modalidades, maneiras de divulgação. E uma das maneiras de divulgar a doutrina espírita é a arte. O teatro, por exemplo, o teatro espírita está divulgando as ideias espíritas. O canto espírita, quer dizer, cantores e cantoras espíritas estão gravando CDs, DVDs. Isso tudo é um instrumento, é uma maneira de divulgar a doutrina moderna, com a qual Paulo não contou. Se ele, talvez, contasse, faria um trabalho muito maior, com que capacidade e competência ele tinha. O que havia era a precariedade dos meios. E hoje, nessa nossa conversa, trazemos aqui um divulgador da doutrina espírita. Alguém que trabalha nesse sentido. Alguém que está tentando levar as pessoas, por meio da sua arte, a ideia espírita, os conceitos espíritas, o trabalho espírita. É o nosso Sinclair. Sancor. Sancor. Sinclair é outra coisa. O nosso Sancor, que você já deve conhecer, já veio aqui algumas vezes, e veio conversar conosco exatamente sobre isso, sobre o trabalho que ele está fazendo, que ele vem fazendo. A gente vai dar agora a palavra a ele. Agora, então, as suas saudações, Sancor. Uma alegria sempre estar aqui, divulgando o Evangelho através das canções, e comemorando esses 20 anos que eu estou aí na estrada. Comecei em 2000, Jefa foi onde que me deram a mão no início. Me lembro que nós fomos para uma caravana lá em São Lourenço para fazer a divulgação do primeiro CD, que é o meu primeiro CD, Missionários da Luz. E esse ano eu vou fazer várias apresentações em agradecimento à espiritualidade, ao apoio da espiritualidade de todas essas casas que me ajudaram a divulgar o trabalho de Jesus. Bom, o Sancor falou, então, 20 anos. Gente, ele está, não é um menino ainda, né? Rapidinho passou, mas ele ainda é um menino. E ele trabalhou, ele já trouxe para a gente, como ele falou, Missionários da Luz, mas teve outros CDs, não é, Sancor? Quais os outros? Bom, em 2000 foi Missionário da Luz, em 2002 Nascer e Renascer, 2003, O Fruto da Verdade, que é dedicado à família e às crianças, 2005, A Terra Prometida, 2008, Qual a Religião de Deus, que é um CD que eu componho, tem mantras, tem música sobre doutrina espírita, tem música como Segura na Mão de Deus, que é a do movimento católico, né? Enfim, é a pergunta, o CD, né? Qual a religião de Deus, né? E depois nós temos o CD Aparecida Flora Guerrida, que é um CD só piano e voz, que foi lançado em 2009, e depois de 2017 também lancei outro CD, coletânea com três canções novas, 2018 também, são dez CDs, né? Também tem um CD de músicas populares, né? Ah, sim, sim, foi em 2011 que eu fiz, que falava de um modo assim, velado, falava sobre espiritualidade, sobre o amor que envolve a família também, mas de uma forma mais poética, e colocando tipo uma música popular brasileira. Teve um CD também em 2005, esse eu não cantei, mas eu fiz todas as canções da trilha sonora Francisco Cavaleiro de Assis, que é do nosso saudoso amigo Flávio Serra, acho que é isso, que é da Companhia do Caminho. Eu fiz todas as canções do espetáculo Francisco Cavaleiro de Assis. Bom, então o trabalho do Sancor já tem um certo tempo, né? Para quem já conhece o trabalho dele, sabe que é um trabalho muito legal, quem não sabe, vai conhecer agora, e a gente vai começar a divulgar porque ele está com um trabalho novo esse ano, para comemoração, como ele falou, dos 20 anos, a gente vai saber um pouco mais depois sobre isso, mas para a gente começar, né, esse trabalho, eu acho que a gente tem que começar com um bom dia, né? Levar para as pessoas algo de bom. Então vamos lá, bom dia! Nasce o sol no meu coração De manhã o brilho em meu peito é demais Desperto orando em paz De bom humor eu vou Bom dia! Passarinho foi o meu despertador O sol aquece e me alimenta Em energia A dona árvore bem cedo liberou O ar que eu respiro Pra minha alegria Se a tia chuva cair Não vou chorar Porque ela limpa a esfera E riga a terra Abraça em corpo o mar E tudo isso é Deus Dizendo bom dia Bom dia sol Bom dia ar Bom dia terra Bom dia mar Nosso sorriso envolve Tudo que Deus cria Bom dia sol Bom dia ar Bom dia terra Bom dia mar De bom humor De bom humor Fica mais fácil Nossa vida Bom dia Bom dia Bom dia Então pra todos receber um bom dia bem caloroso, né? E é isso, né, Sueli? É interessante, né? Acordar com música Acordar pensando em Jesus E olhando a natureza bela Mesmo com chuva Vale a pena, né? Até porque a chuva é bela A gente aqui acha que só tem que ter sol Pois é É verdade Mas mesmo com chuva A natureza é bela, né? Porque tudo tem uma razão Tudo tem um propósito Não é isso? Isso faz pensar, Sueli Num verso do Fernando Pessoa Que é interessante O que você está falando É o tudo vale a pena Se a alma não é pequena É verdade Então somos nós que damos sentido às coisas A chuva não tem sentido A chuva é chuva Agora, como é que você se sente Perante a chuva? Qual o significado que a chuva tem Para você? E se você é pequeno A chuva é chata É horrível É terrível É desagradável Mas se você tem alma grande Você é capaz de receber Essa chuva Não com prazer Em função do que ela acontece Mas pelo menos Com uma certa cordialidade Do sentido de Estar com o coração De cordes mesmo, né? Só pra acabar Eu ouvi uma entrevista De uma senhora Que perdeu tudo Nessa chuva Aqui no Rio de Janeiro Uma cidadezinha Do Rio de Janeiro E o que ela disse? Ela disse que chuva boa Porque ela me trouxe A solidariedade Dos meus vizinhos Eu vi que eu tenho vizinhos Que me ajudaram Que me auxiliam Minha casa não tem mais nada Eu não tenho mais nada Mas eu tenho vizinhos Então veja que lado bom Que alma grande, né? Até a chuva pode valer a pena Pra despertar você Com respeito à solidariedade A que você está sendo Servida por alguém Que você não esperasse Talvez Que desse aquela vida A você naquela hora Então vale a pena Entender que tudo na vida Tem um propósito E tudo a gente pode Tirar uma lição Olha a fala da senhora Que diz Que apesar de tudo isso Que aparentemente É uma tragédia Teve uma boa lição Ela conseguiu perceber A questão dos amigos Então vamos olhar o mundo De forma diferente Porque essa Também é Uma razão da doutrina espírita Mostrar pra nós Que tudo depende Do nosso olhar É e na realidade Eu pelo menos Sempre falo assim, né? Que de tudo que é ruim Tem sempre seu lado bom É bastante buscar Porque ele está lá guardadinho A gente Às vezes se perde um pouco Nesse lado Mas enfim E como eu estava Fazendo a leitura No início do programa Que fala das oportunidades E que Deus dá oportunidades A todos igualmente Pra que a gente possa Conseguir a ascensão No entanto Cada um Pega a oportunidade Da maneira que quer Olha o livre-arbítrio aí Então você pegou A oportunidade Através da música Pra levar O carinho O amor Falar da doutrina Falar de Jesus E aí você Falou também No início do programa Que você está fazendo Esse trabalho agora Em agradecimento Então fala um pouquinho Desse trabalho novo Como é isso? Eu Na verdade Eu não sei se é novo Porque Eu estou sempre compondo Algumas canções novas Mas assim Esse trabalho Eu vou Vou tentar Cantar nas apresentações As músicas As pessoas mais gostam Ao longo desses 20 anos Que eu estou fazendo As apresentações Eu digo que é novo Porque agora tem pessoas Diferentes com você Ah, sim, sim Sim, tem Tem outros integrantes Na banda Mas eu queria deixar Aqui claro também Que eu não vou fazer Só com banda Ah, tá Durante a semana Eu também posso fazer Apresentações Eu não gosto De falar palestras musicais Porque eu não sou palestrante Eu não tenho o dom Da palavra como professor Mas assim Eu falo através Das minhas canções Então como é um agradecimento A espiritualidade Então eu vou estar aberto Às oportunidades Que surgirem Para que eu possa Levar a música Aliás, como diz Nosso amigo Tiago Brito Também, né Nós somos muito Devedores ainda A gente só se toca Disso depois Quando a gente começa A gente acha Nossa Eu estou mandando Uma mensagem Que coisa linda O trabalho Que eu estou fazendo Mas depois A gente começa A perceber Que na verdade Foi um caminho Que a espiritualidade Nos Nos deu oportunidade Para a redenção De muita coisa Então eu vou Com o meu violãozinho Também Mas tem a banda Que me acompanha Ok Bom, então aí no caso Você vai fazer agora Uma apresentação E essa apresentação Vai ser aonde Quando Como é que vai ser isso Sim, dia 22 de março No Country Club Da Tijuca Por favor Não confundam Com o Tijuca Tênis Clube Já teve gente Nessa apresentação Que eu Todo ano eu faço Lá no Country Club Da Tijuca Que foi parar No Tijuca Tênis Clube Eita No horário do show Eu falei Não é lá Então é no Country Club Da Tijuca No finalzinho Da rua Uruguai É É próximo Do metrô Agora Tem um metrô Que tem A estação Uruguai E dia 22 de março Às 17 horas O ingresso Custa 15 reais E lá eu vou estar Com banda Não vou estar sozinho E aí tem que comprar Antecipado No dia vende Como é que é isso? Olha No dia do evento Vai estar vendendo São 120 ingressos Acho Não é muito Apesar de ter um espaço Grande Mas eu não Não desejo Fazer um Abrir pra tanta gente Assim São 120 a 150 No máximo Podem comprar Antecipadamente É só entrar em contato Comigo Pelo Ou Facebook No Messenger Ou no No WhatsApp Que é 21 99 221 5433 Que a gente Reserva ali Faz o depósito Em conta E a gente reserva A gente manda aquela fotinho Pelo WhatsApp Reservando O convite E retira na hora Ok A gente vai falar um pouquinho Mais sobre isso depois Mas por enquanto Agora Já que a gente deu um bom dia Pro pessoal de casa Vamos falar um pouco mais da vida Vamos falar da ave da vida Isso É um anseio de vida Anseio de viver A história dessa música é isso Foi de um livro que eu li De Emmanuel E tem uma frase Que as pessoas falam Que frase linda Mas está no livro lá Que é Túmulos e berços São marcos Da nossa evolução Então é para a gente Aprender a ser feliz Tanto aqui No Encarnados Como desencarnados também Por que muitos acham Que tudo se acaba Com a morte Túmulos e berços São marcos De nossa evolução O sol quando não está aqui Do outro lado da terra está Assim é a vida em nós A brilhar Seja aqui Ou do lado de lá A vida a vida em nós A brilhar Seja aqui Ou do lado de lá A vida a vida em nós A brilhar Porque muitos acham Que tudo se acaba Com o corte O umbilical E o de prata São fios De liberação Um deles libera Pra aqui O outro libera Pro lado de lá Assim desatamos Os nós Pra brilhar Seja aqui Ou do lado de lá A vida a vida em nós A brilhar Seja aqui Ou do lado de lá A vida a vida em nós A vida a vida em nós A vida a vida em nós A brilhar A brilhar Ela Ela fala isso Da nossa Desse momento Tão difícil Pra gente Que é aqui No planeta terra ainda A gente estuda Lê livros Vivencia Muitas passagens Como eu falei Túmulos e berços Nos túmulos Nos enterros Nós vamos E muitas vezes Nós não conseguimos Entendemos Mas não conseguimos Superar totalmente E essa música Fala um pouquinho Sobre isso Música Ah Sei que não podes mais Me ver Sentindo um dia vai Me entender Nós temos tempo Pra ficar E retornar ao nosso lar É A terra é o mundo A crescer É um nascer E renascer Para aprender A não mais retornar A saudade é mútua Pode crer Aqui ou aí O verbo É viver Nós não podemos É desanimar Nós temos muito A melhorar É Se eu puder E você merecer Vou te encontrar No seu adormecer Serei um sonho Vivo A te mostrar Que a vida É bem mais Que alguns anos Pra Deus Não existem Enganos Nascer é morrer Renascendo Na terra Pra mar Pra quem não Comete mais donos Caminha e evolui Em outros planos Existem mais casas As casas do Pai Que podemos Morar A vida é bem mais Que alguns anos Pra Deus Não existe Enganos Nascer é morrer Renascendo Na terra Pra mar E com essa poesia cantada Vamos a um pequeno intervalo E voltaremos Já já Programa Uma bandeira Para o futuro Programa Uma bandeira Para o futuro Do projeto Cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento Espírita Apresentação Newton Leal Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas Da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23 horas Envie Suas sugestões Pelo e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos de volta Para darmos Prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Alexandre Sancor Que é músico Compositor E cantor O qual Continua nos falando Sobre o seu Trabalho musical Então Sancor Nós já escutamos Algumas músicas Você falou De alguns CDs Inclusive falamos Desse teu projeto De começar A apresentação E já vai ser No Country Club Eu queria que você Reforçasse então O dia O local O valor Para o pessoal Que pegou o programa Agora na segunda parte Para poder já ficar ciente Do que pode participar Desse evento E a gente vai começar A falar também De outros eventos Que você vai fazer Então pode falar Dia 22 de março É um domingo Às 17 horas No Country Club Da Tijuca Final do Uruguai Uruguai 574 E o valor 15 reais o ingresso 15 reais o ingresso Então gente Vai ser vendido lá Mas se você quiser Já garantir o seu Porque ele falou No início do programa Que apenas De 120 a 150 lugares Mais ou menos É que terá no local Então se você pensar Vou deixar para depois De repente Pode não conseguir Então pode entrar Em contato com ele Para poder já Reservar o seu ingresso Vai fazer um Um pagamento Como Depósito bancário Depósito E eu envio Eu envio Envio por Ou seja WhatsApp Ou de Facebook Também tem Messenger Que você pode Falar ali Em particular Então manda Seu telefone Para o pessoal saber 21 Rio de Janeiro 99221 5433 Então lembrando Que março É o mês De aniversário Das mulheres Então rapazes Convide as suas esposas Namoradas E vai levar Para conhecer O trabalho Do Sancor Olha Elas vão ficar Felizes da vida E quem não tem Namorada Não tem assim Leva a mamãe Mamãe, titia, vovó Olha Vão ficar felizes também Ok gente Vamos fazer essa Divulgação Porque é muito importante E a gente Como sabe Que ele trabalha Muito Desenvolvendo também A doutrina espírita Vamos escutar agora O livro do amor Quem é o livro do amor? O livro do amor É uma canção feita Pensando na importância Do estudo Do evangelho E eu fiz essa canção Pensando Especificamente No evangelho do lar Eu falei Poxa Eu queria uma canção Para eu cantar No estudo Do evangelho E aí eu resolvi fazer isso E as pessoas utilizam agora Até na casa Onde eu trabalho Lá na 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 Em Mesquita Que é a Irmandade Espírita José da Luz Nós fazemos essa Essa canção Antes das palestras A alegria de viver Renova-se Em cada ser Que estudo O livro do amor Da vida de Um redentor São páginas A nos dizer Que um dia todos Vão crescer Kardec O codificador Nos trouxe o tal Consolador É o tempo Sempre a nos Modificar Futuro É o presente E a passar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é Amar Amar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é Amar Amar Aprendendo o que é Amar E o evangelho Faz parte Também Do estudo Da codificação E como ele falou Aproveitando Até essa música Ele lembrou Do culto no lar Mas também existe Uma música Que você canta Que é o estudo Do evangelho É algo assim Mais específico Vamos então Cantar Para o pessoal Conhecer um pouquinho mais A canção Chama-se Caridade Eu sou aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás Eu sou aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás A quem tem fome Tu darás O que comer Ao sem abrigo Na humildade Acolherá Todo desnudo Tu darás O que vestir E ao doente Amarás Com teu cuidar A quem tem sede Tu darás O que beber A todo preso Uma palavra Libertar A caridade É o bem maior Que faz a ti Não há paredes Que a impeçam De voar Eu sou Aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás Eu sou Aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás Eu tive fome Tu me deste o que comer E sem abrigo Tu me deste onde ficar Estive nu Tu me deste o que vestir Fiquei doente Tu me deste o teu cuidar Eu tive sede Tu me deste o que beber Estive preso Tu vieste visitar A caridade É o bem maior Que faz a ti Não há paredes Que a impeçam De voar Eu sou Aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás Eu sou Aquele Que em seu caminho Está Faça Ele Então a mim Tu farás Essa música Me remeteu Ao que o professor Falou no início Com o exemplo Da senhora Que verificou O auxílio Através daquela situação Toda o auxílio Que ela encontrou Os vizinhos Olha só Para ela foi o maior presente Por mais que ela tivesse Perdi tudo E é justamente isso aí Jesus Ela está recebendo E Jesus quer que a gente Faça isso mesmo Gente Olha que coisa boa Adorei Essa música aí Me tocou bastante E a gente precisa Prestar atenção também Que essas músicas Elas tem grande fundamento Tem grande ensinamento E nós podemos usá-las Em qualquer atividade Da casa espírita A gente usa Nós por exemplo Usamos muito Na questão da evangelização E hoje A gente também usa muito Nas palestras Nos estudos E traz muito ensinamento Quando nós tiramos Das músicas Das letras O grande O grande tema Que nessa É a caridade Então é muito bom E nessas apresentações Que ele faz A gente além De se divertir A gente Além de cantar Junto com ele A gente também aprende Então aproveita Vai lá no show dele Para poder Fazer isso tudo Que eu acabei de falar Eu toco nesse ponto Da apresentação Que é uma alegria E as pessoas se divertem E tem Eu to com um pensamento aqui Depois de 10 CDs Olha isso Eu tenho um CD meu Que é só piano e voz Mas de repente Lançar um dia Um CD Mais violão e voz Porque o CD Violão e voz Ele Por exemplo Lá na Irmandade Onde eu estudo Eu trabalho Na Imesquita Eu coloco Violão e voz E tem músicas Que são rápidas Como eu cantei Ave da Vida Que tem bateria Metais E coisas que compõem O arranjo Que as vezes Não dá Para você tocar Numa reunião Pública Não cabe Porque as vezes A pessoa vai Num sofrimento danado E não que a bateria Possa fazer o mal Mas naquele momento Não é propício Para ele Alguma coisa Muito agitada Então eu tenho Esse pensamento De de repente Fazer mais tarde Um CD Mais violão e voz E deixar para as apresentações Com a banda Aquele momento Da alegria Que a pessoa Vai de encontro Ao show Sabendo que vai ser assim As vezes Quem está indo Numa casa Está indo buscar Está indo para um refúgio Para buscar um alento Um consolo E aí já está Com aquelas atribulações Da vida Se você levar Alguma coisa Muito agitada Para ele Não vai ser legal Então Tem que diferenciar Você agora Acabou de falar Dos dez CDs Eu agora Com essa área digital Eu tenho um site Meu Chama-se AlexandreSancor .wixsite.com 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 De baixar para o seu celular Ou para o seu computador E é interessante Que tenho visto Lá no site E também no Youtube Muitas músicas Suas músicas Somente Você cantando Vejo o clipe Mas não vejo A legenda Então eu queria perguntar Não seria legal Se pusesse também A legenda Porque Para levar Para o estudo Há pessoas Que ficam pedindo Então a gente Tem que ficar Distribuindo folhinha Porque eu não sou Ainda Muito prática Nessa área Tem gente Que já consegue Pular junto A letra E o clipe Da música Mas eu ainda Não consigo não Vou explicar então Porque quando eu No meu canal Do Youtube Eu coloco Todas as canções Eu coloco legenda Mas tem muitas canções Que são gravações Que não são minhas Então são gravações Que fizeram Por exemplo Faço um show No Jefa Tem alguém Com celular lá Grava minha apresentação Ou aquela música Posta no Youtube Eu não tenho Domínio sobre aquela pessoa Para falar para ela Você tem que colocar Legenda Aí por isso Que dá esse probleminha Então é melhor Procurar direto A musiquinha Que ele mesmo coloca Mas acho que no Youtube Tem uma ferramenta Que você coloca Aperta um botãozinho lá Que ele coloca Uma legenda Do que está sendo Falado ali Se não tiver Uma boa dicção Pode sair Uma palavra Diferente Errada Do que é Mas isso aí Tudo a gente vai Acompanhando E tudo é para aprender É verdade Falar nisso Sancor Eu sempre troco Eu gosto desse nome Francês Sancor Sancor Também é francês Mas é o seguinte Você falou agora Em didática Da expressão Você fala A gente pode não entender Bem o que foi dito E na sua canção Tem uma coisa interessante Você compôs uma canção E nessa canção Tem a expressão Ave da vida Não é isso? Isso Se falada muito rapidamente Parece ave da vida Isso, isso, isso Muitas pessoas Confundem Que não leem a letra Não veem aquele acentozinho ali E a palavra junta Ávida Porque cantando Inclusive Quando se canta A gente tende A fundir as vogais Aqui são notas musicais E se você não fizer Uma fusão rápida Muitas vezes Você também altera A entorção da canção A afinação Inclusive Então só para fazer Um comentário Bem rápido A ave da vida O que é a vida? É que tem avidez O que é a avidez? Desejo forte Eu estou ávido Por comer uma feijoada Dirá assim Um profano E estou muito desejoso Então a vida deve Segundo a canção Ser ávida Ser desejosa De realizar-se De fazer-se Aparecer De tornar-se algo É de avidez Não é de ave Que bom Que bom que o senhor Está explicando isso Porque Muitas pessoas realmente Aquela música A vida é a vida A vida Ou vida é a vida Vida é a vida Também Ou a vida é a vida Mas a explicação do senhor Perfeita Para que as pessoas Possam entender O enredo Depois que vem Depois É uma forma de valorizar A vida que você tem Aqui ou do outro lado Como diz a canção A vida é a vida Aqui ou do outro lado Não há porquê Muito obrigado E o legal disso tudo É que todos nós Somos aprendizes O tempo todo Por isso eu vou pedir Para você cantar Aprendiz de Beija-Flor Olha aí Um beijo Então para a Lola É Em homenagem A Lolita Lá do Jeff Que ela ama essa música Mesmo não sabendo Que é Beija-Flor Ela gosta A nossa vida é assim Subir degraus Sem ter fim Um outro nome virá Mais uma vez começar Até poder volitar Até poder volitar Em outro jardim Aprendiz de Beija-Flor Encarnações terão fim Experiências em ti Quando o azul unifica Será um todo no ar E a cada irmão Tu verás Refletido em ti Ajudará a voar Como eu te fiz Vai aprendiz Pense assim Haja como Um querubim E sem notar Será Um beija-flor Vai aprendiz Pense assim Haja como Um querubim E sem notar Será Um beija-flor A terra é uma ponte Atravessar O que te liberta Da samsara É o amor Então Deixe de ser Aprendiz De Beija-Flor Vai aprendiz Pense assim Haja como Um querubim E sem notar Será Um beija-flor Vai aprendiz Vai aprendiz Pense assim Haja como Um querubim E sem notar Será Um beija-flor E a gente vai vendo Falou aqui sobre Jesus Falou sobre amor Falou sobre aprendiz Enfim Falamos sobre tudo aquilo Que ele está sempre nos ensinando E como a gente sabe que Comemoramos O dia Do nascimento de Jesus No Natal E a partir desse dia Tudo modifica Porque fica tudo tão diferente Na nossa vida O Natal é tão especial Mas só que a gente não lembra Que o Natal Não é apenas naquele dia Que a gente comemora O Natal É todo dia Então eu queria saber com você Sancor Como que é todo dia É Natal Que música é essa Foi composta em 1998 Após uma sessão Desobsessão Onde eu trabalhava ainda Na Aliança da Fraternidade No Andaraí E a criança veio falando Sobre todas as cores Que eu vou cantar O verde O amarelo E o prateado E ela foi contando E eu cheguei em casa E fiz a composição Todo dia de Natal Era uma época de dezembro De Natal E eu fiz essa canção Eu sou criança Como um dia foi Jesus Eu sou criança Gosto muito de cantar Eu sou criança Estrelinha que reluz Em sua alma Muitas cores vou deixar Trago uma estrela Em cada ponta Uma cor Pois é Natal E um presente Vou te dar Não tenho nome Sou criança De Jesus Muita alegria Amor e paz Eu vim te dar Eu ponho rosa No seu coração De amor Jogo dourado Jogo dourado Natal Essa mensagem é pra ficar Todo dia É sempre Dia de amar Todo dia é Natal Essa mensagem é pra ficar Todo dia É sempre Dia de amar Todo dia É Natal Essa mensagem é pra ficar Todo dia é sempre dia a dia Bom gente, nós vimos aqui muitas coisas bonitas Vamos aproveitar, vamos dia 22 de março Às 17 horas no Country Club Lá da Tijuca, no finalzinho da rua Uruguai E vamos participar desse show com o Sankov Vamos escutar essas belíssimas músicas e muito mais Então entra em contato pelo telefone 21-99-221-5433 E vai comprando logo o ingresso Porque no dia vai vender, mas de repente não tem não Vamos correr atrás E entra em contato no site Bota lá no Google Site Alexandre Sankov Sankov é com K S-A-N-K-O-R Isso, e queiram comprar o CD através desse site Olha gente, vai ser muito bom E agora agradecendo Sankov a tua presença conosco Por favor, as suas despedidas Eu que agradeço a todos do GEFA Todos da Rádio Rio de Janeiro Porque sempre me apoiaram Desde quando eu comecei No ano de 2000, eu fazia as minhas apresentações Então é um ano pra mim de gratidão Muito obrigado a todos Professor? Pouca coisa, não sei se gostei muito do programa Espero que vocês também tenham gostado Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras, à meia-noite E aos domingos, às 23 horas Nosso programa é gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas para o e-mail Uma bandeira para o futuro Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br E também nos acompanhar pelo site www.radioriodejaneiro.am.br E assim, assistir a todos os programas Da emissora da Fraternidade E acrescenta, irmão José O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos Faze acontecerem a tua felicidade A tua alegria e a tua paz Conclui, irmão José Agora é o teu momento de brilhar E preparar um amanhã tranquilo O tempo é semelhante a gleba Devolve sempre aquilo que recebe Produzindo de acordo com a semeadura Assim sendo, junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma bandeira para o futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro